Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Sua cara metade Meu amor, por favor Vem aí Já vestiu o seu melhor sorriso Pra sorrir Porque a vida é uma graça Num piscar de olho passa Hoje eu não vou pedir Só vou agradecer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança E veja o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder Não economiza não E tudo que quiser é passar de coração Afinal o mal se paga com o bem A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you Till we're seventy Baby, my heart could still fall as heart of twenty-three And I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you Every single day And I just wanna tell you I am So, honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking now I'm thinking now Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem Nem know Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL